Alô, nação rubro-negra, aquele abraço! Compartilhem nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal Flageral TV, acione o sininho, deixe aquele like e vamos ao que interessa. Clube de regatas do Flamengo, o maior clube do Brasil, da América do Sul, da Europa, do mundo e de todos os planetas que existirem nesse nosso grande universo. Mas agora eu vou falar exatamente do pré-jogo. Nessa quarta-feira nós vamos enfrentar a equipe uruguaia 21 e 30, Maracanã, todos os ingressos, acredito que já estejam vendidos, faltavam, sei lá, 500 ingressos, lotação máxima, lotação máxima. O Flamengo, ele tem seis pontos, dois jogos, duas vitórias, 100% de aproveitamento. O Flamengo tem que tomar muito cuidado, jogar com muita seriedade contra o Penharol. O Penharol é um clube muito tradicional, é um clube que tem participações muito fortes na Libertadores. Se eu não estou enganado, eles têm cinco Libertadores. Portanto, é um clube de tradição, um clube que tem camisa. Mas a nossa camisa é maior do que qualquer outra do mundo. Mas vamos lá. O Flamengo, ele tem que tomar cuidado com o atacante, Lucas Vietre, da equipe uruguaia. Ele é argentino, ele tem 1,85m e ele é um jogador muito decisivo. Ele é artilheiro, é goleador. Então, Flamengo, a nossa zaga, o Duarte e o Ducai, tem que tomar muito cuidado com ele. E tem ainda o Christian Rodrigues. Esse Christian, ele é articulador. Ele é aquele cara que alimenta o ataque e, ao mesmo tempo, ele é polivalente. Ele marca muito bem. Ele chega na frente, ele dá passes. Enfim, ele é um cara muito chato para se marcar, porque ele se movimenta o campo todo. O goleiro deles, ele é um bom goleiro, mas ele tem a deficiência nas bolas rasteiras. Bola embaixo, para ele, é uma calamidade pública. Se a gente conseguir acertar alguns chutes bons de baixo, rasteirinho, como eu dizia quando era criança, lá onde eu morava no subúrbio da Penha, rasteirinha pelo alto, por brincadeira. Claro que rasteirinho é rasteirinho. Ele vai ter dificuldade em defender e a gente tem que aproveitar isso. Nós temos o Everton Ribeiro, nós temos o Diego, nós temos o Bruno Henrique, Gabigol. Jogadores que chutam bem a gol e podemos nos aproveitar disso, sim. Chutar rasteirinho e outra coisa. Chegar na linha de fundo e cruzar com qualidade, como está acontecendo felizmente ultimamente. Nosso time tem chegado, o Pará, que eu tanto critiquei, o René, eles têm atuado de uma maneira muito satisfatória para nós. Aproveitar também aquele lado direito do nosso ataque, com o Everton Ribeiro, o Pará e o Arão, fazendo aquela triangulação. Na esquerda tem o Bruno Henrique, que ele não precisa de ninguém ali. Vamos dar a bola para ele que ele vai resolver o caso sozinho. Ele chega na linha de fundo, ele corta para o meio. Enfim, nós temos todas as condições de vencer. Agora temos que jogar com muita seriedade, porque nós vamos jogar agora contra o Penharon no Maracanã. E se vencermos, se Deus quiser, vai acontecer isso, nós vamos chegar a nove pontos. Então a gente vai dar um passo muito importante para passar para a fase seguinte. O Abel Braga já estará à beira do gramado. Também agradeço a Deus. Abel Braga é um cara formidável. Abel Braga é um treinador muito competente, vitorioso e uma figura humana indescritível. Eu conheço o Abel, então eu tenho o prazer de ter um certo convívio com ele. Mas o importante é o caráter dele e a vontade dele. Aquele problema que ele teve no coração foi defendendo as nossas cores. Ele estava com sangue rubro-negro ali e passou mal, mas graças a Deus já está inteiro e pronto para nos comandar novamente. A equipe do Flamengo não tem mistério. Vai ser o Diego Alves, Pará e o René nas laterais, Léo Duarte e Rodrigo Caio na zaga. O Meio de Campo, o Cuejá, o Arão, o Diego e o Everton Ribeiro pela direita. E o Bruno Henrique pela esquerda e o Gabigol para fazer os tentos que nós precisamos. Provavelmente não. Já deram a escalação como certa. Vamos incentivar o nosso time, se tiver alguma dificuldade, porque o time do Uruguai tem uma característica. Ele joga muito no erro do adversário. Ele dá a posse de bola para o adversário. Ele não quer ficar. Ele não quer ter posse de bola. Ele quer ficar sempre jogando no contra-ataque. Então, o adversário fica com a bola. Quando ele encaixa um contra-ataque, aí pode ser mortal. Essa é a característica. E outra coisa, eles também erram poucos passes. Ele tem uma precisão nos passes também muito elevada. E chutam também muito a gol. Essa deve ser mais ou menos a tônica da partida. Vamos incentivar. A nação é o jogador mais importante do Flamengo. A torcida do Flamengo é o maior patrimônio. Eu vou falar o óbvio aqui. Mas é o maior patrimônio do nosso clube. Torcida invejada. Torcida inigualável. Não tem no mundo inteiro nenhuma torcida que chegue perto da nossa. Nação, é isso aí. Vamos jogar. Vamos ganhar. Aí, rumo a mais uma vitória. Saudações rubro-negras.